Lucas e Luciano Mergulhar na grande imensidão Ao que leve sua emoção É fazer ter o sentido do prazer A mais doce tentação Delícia fogo da paixão Que alguém pode ter Me leva, me leva, deixa eu te levar Na onda do amor Com você vou pra qualquer lugar Me leva, me leva, deixa eu te levar Na onda do amor Com você vou pra qualquer lugar Eu queria fazer uma viagem no tempo É lembrar os momentos que tive com você Mergulhar na grande imensidão Ao que leve sua emoção É fazer o sentido do prazer A mais doce tentação Delícia fogo da paixão Que alguém pode ter Que alguém pode ter Me leva, me leva, deixa eu te levar Me leva, me leva, deixa eu te levar Na onda do amor Com você vou pra qualquer lugar Com você vou pra qualquer lugar A mais doce tentação Que alguém pode ter Me leva, me leva, deixa eu te levar Legenda Adriana Zanotto